o salve salve meus amigos vamos de volta aí para os meus novos inscritos grande beijo para os que me acompanha nas redes sociais no YouTube amo vocês gente é isso aí vai deixando like nos vídeos aí tá pode deixar comentário responda assim que puder tá bom gente hoje dia 7 de setembro de 2021 já da Independência do Brasil uma data muito importante para todos nós brasileiros né gente é isso mesmo agora nada poderia passar esse dia em branco né gente se a gente dá uma passadinha no novo Bermas de Piratininga também o calorzão tá fazendo hoje né vale a pena né gente eu vou deixar embaixo na descrição do vídeo aí eu tenho contato dos vendedores para maiores informações e vem ser sócio desse clube lindo gente eu tô chegando aqui hein vamos que vamos hein solta a vinheta E aí 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 Nós Entramos Eu vou fazer uma triagem para ter acesso às piscinas agora vamos usufruir do clube né gente Estamos começando aqui hein, estamos entrando! Vamos deixando o like no vídeo hein! Vamos lá! 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 Aô! Coisa linda! É, pessoal! Novo Termas de Piratininga! Tem restaurante, tem os quiosques, aqui os barzinhos, gente! Quase na frente da piscina aqui, ó! Agora a gente vai dar um pulinho nas piscinas frias, na parte de baixo do clube aqui, hein! Vai acompanhando aí, não acabou ainda não, hein! Vamos lá! 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 E aí, pessoal, você acharam esse vídeo de hoje, hein? Vídeo lindo, né, gente? Diretamente do novo Termas de Piratininga. Fica localizado na cidade de Piratininga. Venha aqui ser sócio, gente. Vou deixar embaixo na descrição do vídeo o contato dos vendedores, gente, para maiores informações. Coisa linda esse clube, hein, gente? Eu recomendo, hein? Verãozão agora promete. Já vai deixando o like no vídeo, inscreve no canal, quem inscreveu? Ative o sininho para ficar sabendo novos vídeos, hein? Lá logo estamos de volta, hein? Vem para cá, gente. Novo Termas de Piratininga. Eu recomendo, hein? Deixa o like. Tchau, gente. Uma boa semana. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. But I can hardly move Hardly move And I, I can't say Say what I'm off through Oh, might you forget Oh, might you forget Oh, might you forget Oh, might you forget Tchau, tchau Tchau, tchau